Olá, meus amores! Passando para mostrar para vocês mais um trabalhinho, tá? Que eu elaborei essa semana, tá? Esse lindo jogo de passadeira, comporto por quatro peças, é o tapete grande, medindo 1,48m de comprimento por 53m de largura. Lindo, lindo! Ficou maravilhoso! Ele é na cor marrom, café e no cru. Número 6, da Eco Brasil. A base dele é feita em corações, o acabamento também é em coração, tá? A pedido da cliente, é um jogo compor por quatro peças. Três tapetes, medindo 83x53, e o grande, medindo 1,48m por 53m de comprimento. Foi muito bom fazer esse trabalho, um trabalho rápido e bom de vender, tá? Eu tô cobrando aqui 220 em um jogo desse, tá? Essa é a dica que eu dou para vocês. Curto, deixa o seu joinha aí, seu like, ativa o sininho para receber notificações. Quem não foi inscrito, inscreva-se no meu canal e deixa o seu likezinho aí para me ajudar, tá bom? Obrigada, meus amores, e até o próximo vídeo.